Este mês chegam ao PlayStation Now 4 novos jogos. E há de tudo. Terror, as maiores estrelas do wrestling, fantasia e mistérios interestelares. Se tiveres uma subscrição, podes jogá-los de imediato na tua PS4 e nós estamos aqui para te dizer porque deves fazê-lo. Bem-vindo a uma nova experiência de terror. No Resident Evil 7, a clássica jogabilidade na terceira pessoa e os visuais estilizados da série dão lugar a uma aventura realista e perturbadora na primeira pessoa com uma atmosfera arrepiante e novas personagens completamente insanas. Em busca da sua mulher, Ethan Winters chega a uma propriedade rural do sul profundo dos Estados Unidos e, pelo aspecto da coisa, estava-se mesmo a ver que nunca devia ter lá entrado. Sobre os horrores que lá encontrarás, não diremos nada porque não queremos estragar a incrível experiência que te espera. Mas há duas coisas que deves saber. Na remota possibilidade de nunca ter jogado qualquer título Resident Evil, não te preocupes. Esta é uma narrativa independente, embora os fãs da série de Capcom possam reconhecer ecos dos jogos passados. Além disso, Resident Evil 7 é compatível com o PlayStation VR. E não estamos a falar de um capítulo da história. Não, podes mesmo jogar toda a aventura do início ao fim em realidade virtual. Garantimos-te, esta é uma experiência como poucas, por isso não percas. Estás preparado para ficar cara a cara com o mal? Este capítulo da popular série Final Fantasy é uma verdadeira história sobre amizade. Tudo começa quando o reino de Lucius é invadido e o seu rei é assassinado. O herdeiro do trono, o jovem Prince Noctis, apoiar-se-á nos seus três melhores amigos para descobrir a coragem necessária para corrigir as injustiças da história e reconquistar a vida que lhe foi roubada. Tudo isto num jogo de fantasia único, repleto de vida selvagem, monstros nefastos e tesouros antigos que poderás explorar de carro ou a pé. Para superar os teus inimigos, conta com poderes mágicos devastadores e ataques de cooperação num sistema de batalha tático em tempo real. Poderás ainda encontrar e modificar novas armas e armaduras conforme progridos no jogo, assim como desenvolver novas habilidades e pontos fortes a cada vitória. A tua pátria está perdida. Cabe-te a ti a recuperá-lo. Jogabilidade mais responsiva, ação ainda mais alucinante, novos movimentos e modos de jogo. Tudo isto combinado com uma narrativa mais profunda, incríveis plot twists e muito mais, fazem deste o mais entusiasmante jogo de WWE da série. Um dos grandes destaques é o mod My Career, onde terás o objetivo de evoluir o teu novato da luta livre e levá-lo para o centro dos holofotes dos maiores rings da WWE. Não sendo uma novidade nesta franquia, o mod My Career foi desta vez revitalizado com um guião mais aprofundado, narrado por super estrelas reais da modalidade e opções que podem influenciar o curso da história. Tens mais de 200 wrestlers icónicos à tua disposição para explorares os restantes modos de jogo, onde se inclui o novo modo Towers, oferecendo uma enorme variedade de desafios que podem ser adaptados a diversos estilos de jogo. Observation é um thriller de ficção científica que este ano foi já galardoado com um BAFTA. A sua originalidade está no facto do jogador assumir o ponto de vista de SAM, um sistema de inteligência artificial instalado na estação espacial Observation. Quando um misterioso evento provoca uma perda de energia na estação, SAM é forçado a reiniciar-se. Com a maior parte dos sistemas offline, a inteligência artificial terá de colaborar com o único membro da tripulação que o jogador irá encontrar, a doutora Emma Fisher, e tentar descobrir o que aconteceu afinal à estação e à sua tripulação. Este imperdível mistério interestelar é assinado pelo talentoso estúdio independente de no-code e traz uma perspectiva fresca a um género já tão explorado. Não podes mesmo perder. Lembramos que ainda tens um mês para pegar no teu wingsuit e jogar Just Cause 4, a frenética aventura de Rico Rodriguez pela América do Sul. Aproveita porque este grande jogo de ação só estará disponível no PS Now até ao próximo dia 6 de Outubro. Se ainda não és subscritor do PlayStation Now, damos-te uma boa razão para mudares isso. No fundo, é um catálogo com mais de 700 jogos incríveis que podes jogar de imediato ou transferir para a tua PS4. Há títulos de todos os géneros para todos os jogadores e novidades todos os meses, como estas que te apresentámos agora. Experimenta gratuitamente durante 7 dias. Vê como na descrição do vídeo. Este foi mais um Mod PlayStation. Se queres saber todas as novidades sobre o melhor sítio para jogares, subscreve já o canal, ativa as notificações, comenta e partilha. Até já! Tchau! Tchau!